Olá amigos do Orquidário Montenegro, estamos aqui hoje, né, o filho aqui da nossa ganhadora do sorteio de 750 inscritos, Maria de Lourdes, né, Bernadina, que o nome dela é bem grandão, então, hoje ele veio aqui no nosso Orquidário para retirar as três plantas, ó, que é o, a gente tem a catiléia fileriana, aí até já caiu o foco, a catiléia valqueriana e a gente tem aqui o, esse aqui é o, esse aqui é o peixe que está tendo uma amostra aqui, pessoal, então, esse aqui é o, cara, fugiu aqui da rede, essa aqui é a outra planta que agora eu esqueci, desculpa pessoal, é isso aí, a gente está entregando aqui para o filho dela, né, a gente agradece aí a todos, vão participar agora que já está quase fechando os mil inscritos para ter outro sorteio, é isso aí, nos parabéns, manda um abraço lá para a sua mãe, falou, falou pessoal, um abraço, até mais, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri